Alô pessoal, aqui é Daniel do canal O Bacana Curioso Não se esqueça de se inscrever e de dar o like aí nos vídeos Para que o YouTube possa me indicar para outras pessoas E assim eu venha a crescer no canal do YouTube, tá bom? Pessoal, vocês me pediram para poder ver uma D20, não foi? Então eu encontrei essa D20 aqui É D20 o que o chefe você falou? D20 Custom É a D20 Custom, tá certo? O ano dela é o ano de 8889, tá certo? 8889 Ele pede nessa D20 aqui A pedida, tá pessoal? Mas com certeza tem uma queda aí 32 mil reais, tá bom? A opção dela é a direção hidráulica, né chefe? A opção dela é a direção hidráulica Ele pede 32 mil reais Vamos dar uma olhadinha aqui Melhor para você poder ver, tá bom? Vamos mostrar aqui de outro ângulo aqui Você gosta para ver também Olha Está pronta para trabalhar, pessoal É só comprar e sair trabalhando Você pode ver que a caçamba dela é uma caçamba muito grande, né? É enorme, caçamba muito grande Você que mora em fazenda Que tem quitandas Quer trabalhar também, levar mercadoria Lavanderia, essas coisas Aqui o trabalho da região Está pronta para tudo, tá certo? Está aberto, não é chefe? Está aberto Vou abrir aqui, viu? O dono pediu Autorão para abrir aqui, ó Está certo? Por dentro dela aqui, tá? Olha Olha aí, pessoal É aqui, ó 308.661 Né? 39 km é a quilometragem Você que gosta desse carro Vai, pessoal Né? Olha Vamos olhar aqui Olha aqui o motor aqui desse carro É, Chavinho Que motor é esse? Q20B, o Percs Q20B Percs É o Percs O motor original dela Percs Percs Percs, né? Olha Motor original, pessoal É o motor original dela, viu? Porque o senhor deu uma pitadinha nele, não foi? Foi, foi reformada dela por inteira Motor, chassi e tudo Reformada por inteira Chassi, motor, tudo, tá, pessoal? Tá vendo? Olha Esse aqui é o telefone do rapaz, ó Certo? Você pode encontrar Você pode entrar em contato com ele E fazer negócio com ele diretamente, tá bom? Não precisar de nenhum atravessador Tá vendo, gente? Olha Tá certo? Vamos lá, gente Mas eu preciso de um carro E já voltaremos Olá, pessoal Encontramos aqui mais um Voyage Tá bom? Eu tava dando uma passadinha aqui Eu olhei esse Voyage aqui O dono pediu pra tu fazer uma filmagem também E eu estou fazendo aqui Temos aqui Esse Voyage aqui 2014 e 2015 1.6 Completo Tá certo? Ele pede nesse carro aqui R$ 29.000 R$ 29.000 É a pedida desse rapaz aqui Tá certo? Você pode entrar em contato com ele E colocar a sua proposta Se vocês entrarem em um acordo Vocês fazem negócio Desde já, pessoal Aqui é o telefone do rapaz O 87 Que é O DDD Tá bom? E esse aqui é o telefone do rapaz Você ligue pra ele E faça o negócio Diretamente Tá bom? É de Lajeiro Tá bom? É perto de Galanhuns Lajeiro aqui Perto de Galanhuns Olha Vou dar uma olhadinha aqui Tá vendo, gente? Lindo Voyage 1.6 Olha Olha o caindo aqui É Tá vendo, é? MSI Tá bom? Eu não sei o que é Se você souber aí E você me falar aí O que é MSI Voyage Tá bom? Eu vou filmar aqui Por dentro do carro Que você poder Poder ver também A vida elétrica Nas duas portas Olha Os bancos Estão em perfeita condição Olha É, pessoal? Deixa eu ver aqui Se eu souber quilômetros De ele aqui Tá com 85.783 km rodado É a quilômetragem Desse lindo Voyage Pode entrar em contato Com o rapaz E fazer negócio com ele Diretamente Tá certo? Olha, pessoal Aqui é o motor do Voyage Tá certo? Que eu acabei de mostrar aqui Tá certo? Aqui é o motor do Voyage Você pode ver aqui Que está em ótima condição Tá certo? Vamos ali filmar Mais uns preços De um carro E já voltaremos Olha, pessoal Você aí do meu canal Que pediu pra ver Um chevette Tá bom? Encontrei esse aqui Esse chevette aqui O ano dele é um 93 Chevette Ano 93 Ele pede nesse chevette Aqui, pessoal 7 mil reais É a pedida Desse chevette Vamos Dá uma olhadinha aqui A placa dele é da cidade De Caruaru Tá, pessoal? Da cidade de Caruaru Se você morar aqui mesmo Já fica aqui O chevette tá arrumado Esse jogo de rodar aqui 7 mil reais Nesse lindo chevette Eu vou Vou abrir aqui, chefe Olha, pessoal Aqui é o servete Aqui é o servetezinho Aqui, ó Ele tá com 77 mil 808 É aqui a quilometragem, né? Tá bom? O banco tá um pouquinho rasgado Mas isso aqui não incomoda O senhor vai mandar cobrir de novo Tá vendo? Aqui o senhor vai mandar cobrir De novo Tá certo? Vai lá, abre o motor A mala aí A mala aí A mala aí A mala aí Eu pulei É Aqui, ó 1.6, pessoal Chevette 1.6 Barra S Aqui, ó A mala aqui por dentro Já tem o pneu aqui De esteve, tá? Tá vendo, gente? Tá Vamos olhar ali O motor desse chevette aqui, tá? Ó, pessoal Aqui é o chevette do Aqui é o motor do chevette Tá certo? Olha Vou dar uma olhadinha aqui, ó Tá certo? Bateria Bateria tá nova, viu? Olha Tá certo? Vou falar o telefone de contato do dono do chevette Se você estiver interessado Ligue pra ele e faça o negócio com ele diretamente O rapaz vai falar o telefone de contato Pode falar esse telefone de contato 999-59-35-34 Vai lá com? Marcos Pronto, esse é o telefone de contato do nosso amigo Marcos Ligue pra ele e faça o negócio com ele diretamente, tá certo? Vamos ali e filmar mais uns três De um carro E já voltaremos Olha, pessoal Encontrei aqui Esse Fiat aqui O ano dele é um 94 O ano dele é um 94 O galego disse aqui O que falta nesse carro aqui É só uma pintura Tá certo? Mais quatro pneus Troca de óleo Suspensão Está tudo revisado Você vai gastar mil reais Pra poder pintar esse carro Ele tem É... A opção dele Deixa eu perguntar aqui A opção dele é Alarme e trava Tá certo? Alarme e trava O galego tá pedindo esse carro aqui Pra vender Quatro mil e quinhentos reais Quatro mil e quinhentos reais Um Fiat, né? Aí trava 94 O que falta é uma pintura Você vai gastar mil reais Da pintura Vai sair Por cinco mil e quinhentos reais Tá vendo? Olha A placadeira aí Da cidade de Recife Tá certo, pessoal? Quatro pneus Quatro pneus novos Os quatro pneus Os quatro pneus desse carro, pessoal Isso tá novo, né? Tá bom? Os quatro pneus dele Tira uma foto do escapamento Ele mandou mostrar aqui também o escapamento Tá vendo? Vem silencioso ali Vem silencioso Já tá disparado A Venturinha O carro está bom de motor, viu? A Venturinha sempre dispara Rápido, tá bom? Quatro pneus novos Quatro pneus novos, tá bom? É que a gente falou O que falta é só Uma pintura, pessoal Olha Por dentro do carro aqui, ó Aqui, ó Tá vendo? Liga pro nosso amigo galego E faça negócio com ele Diretamente, pessoal Vou perguntar se ele tem outro carro E falar no telefone O galego vai passar o número do telefone dele Tá certo? 9643-262 Pronto O DDD é 81, galego? 81 A cobrada pode ligar de todo jeito Pronto DDD é 81 Esse é o telefone dele Eu estarei colocando por escrito Na tela Quando eu for editar Liga pro nosso amigo galego E faça negócio com ele Diretamente, tá pessoal? Olha, pessoal Encontrei aqui Esse lindo Fiat vermelho aqui 2012 2012 A opção dele é Ar-condicionado e trava 2012 Ar-condicionado e trava Quanto já está nele? 16 16 mil reais É a pedida nesse carro aqui Você pode ver, né Que os pneus são novos Tá bom? Olha Os pneus são novos Estão em um bom estado Como você pode ver aqui A placa é de São José Da Coroa Grande Tá certo, pessoal? Olha 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 É o É o É o É o É o É o É o É o Pessoal Aqui é o O telefone do rapaz Tá certo? Aqui é o telefone do rapaz Você pode ligar para ele E fazer negócio Diretamente com ele Aqui é A A porta Olha Tá certo? Olha Está vendo? Os bancos de trás também Aqui, ó Estão em um ótimo estado Não sei se é quilometragem do carro aqui, eu vou ficar devendo, falta só um somzinho aqui nesse carro, tá certo? Você pode ver que ele está em um bom estado, para mostrar aqui o motor aqui desse carro, tá certo? Aqui está o estepe, olha. Você pode ver que o carro está em ótima qualidade, viu? Tá vendo? 2012, 1.0, R$16.000,00 é o preço desse Fiat aqui, tá bom? Olha aqui a traseira aqui desse carro. Ligue para o rapaz e faça negócio com ele diretamente, tá certo? Vamos alisimar mais os preços de um carro, mas, não, eu vou fechar esse vídeo com esse carro aqui, tá certo? Aqui é o Daniel do canal O Bacana Curioso, não se esqueça de se inscrever, dar o like aí nos vídeos, para que o YouTube possa me indicar para outras pessoas e assim eu venho a crescer no canal no YouTube, tá pessoal? Valeu!